Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 17 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Libra, bela alma, o horóscopo de hoje contém informações vitais só para você. As energias celestiais de hoje trazem ventos de mudança, levando você a abraçar novas oportunidades e desejos. Você pode sentir uma sensação de urgência ou inquietação, como se o tempo estivesse se esgotando e você precisasse fazer as coisas acontecerem rapidamente. No entanto, esta urgência é simplesmente um reflexo da energia em evolução ao seu redor, empurrando-o para novas aventuras. A energia atual destaca o equilíbrio entre suas energias divinas masculinas e femininas divinas internas. Seu divino masculino representa agir e se afirmar, enquanto o divino feminino incorpora a intuição e o recebimento de orientação. É essencial harmonizar essas energias, independentemente do seu sexo, para se sentir mais fundamentado e seguro. Para alcançar esse equilíbrio, conecte-se com o mundo natural, medite e pratique a quietude. O abraço da natureza fortalecerá sua conexão com o seu divino feminino, tornando-o mais receptivo à sua sabedoria. Além disso, considere sua dieta, concentrando-se em proteínas para abastecer sua energia. Esta dieta ajuda a manter a estabilidade e a clareza no seu processo de pensamento, o que é essencial para o alinhamento com a sua energia masculina divina. Depois que sua conexão for estabelecida e sua energia limpa, é hora de organizar seus pensamentos e desejos. Escreva seus objetivos, sonhos e aspirações. Este processo ajudará a obter clareza sobre o que você realmente deseja e permitirá que você estabeleça limites para si mesmo. Dê ao seu corpo o que ele precisa esta manhã, querido Libra, enquanto a lua de escorpião e Netuno se alinham para promover a cura por meio de práticas de saúde e bem-estar. Oportunidades para liberar emoções negativas entrarão em ação quando Plutão for ativado, eliminando qualquer tristeza que você esteja pronto para abandonar. Grandes ideias surgirão em seu cérebro assim que a tarde chegar e a lua entrar em Sagitário, pedindo que você considere até onde pode ir. Este clima cósmico também promove a discussão e a exploração filosófica, expandindo a mente e o espírito. Cuidado com críticas improdutivas, tanto internas quanto externas, mais tarde hoje, quando Saturno ficar agitado. Haverá eventos inexplicáveis em sua vida neste momento. Sentimentos externos fluem facilmente de você para todos que você conhece, especialmente para pessoas do sexo oposto a quem você irá impressionar muito. Você ficará ciente do trabalho que precisa realizar para se dar bem com as pessoas, tanto no local de trabalho quanto em casa. Este seria um bom dia para buscar alguns novos interesses. Talvez você tenha descoberto recentemente um livro que abre novas áreas para você. Se sonhos recentemente pontuaram seu sono, tente relembrar o sentimento geral que você teve e reflita sobre isso por um tempo. Você provavelmente perceberá que são apenas resíduos emocionais de toda a exaustão das últimas semanas. Há alguma tendência de remoer o passado ou de se expressar defensivamente em alguns momentos hoje, querido Libra. Você pode ter dificuldade em se concentrar e, nesse caso, tente usar esse tempo para descomprimir. É muito fácil se distrair e sua mente pode devagar. As próximas semanas são muito sobre você, após um eclipse recente em seu signo, e você pode sentir que hoje é um dia difícil. Você pode estar ansioso para fazer algo novo ou se expressar de maneiras diferentes, mas talvez ainda não saiba o que deseja expressar ou como fará isso. Pode haver hipersensibilidade a palavras expressas ou não expressas. Se você abordar um assunto de uma forma especialmente racional ou lógica, o que é uma tendência agora, as pessoas podem não entender o que você está tentando dizer. Ser paciente. Lembre-se que tudo é possível. Ao ancorar suas energias, você achará mais fácil confiar em sua intuição e tomar ações alinhadas. Você é um trabalhador da luz e um curador, e seus dons psíquicos florescerão quando suas energias divina masculina e divina feminina estiverem em sincronia. Seus anjos trazem uma mensagem especial sobre o chacra cardíaco. Eles o encorajam a abraçar o amor com o coração aberto. Se as feridas ou o ceticismo do passado fizeram hesitar em confiar e expressar seus sentimentos, é hora de curar essas feridas. Passe algum tempo nutrindo sua energia divina feminina, liberando quaisquer bloqueios e permitindo que o amor flua livremente em sua vida. Confie na orientação do seu coração, libra, e continue brilhando em seu caminho. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1. Os 4 de ar, invertidos. O 4 de ar, em posição invertida, sugere que os librianos passaram por um período de introspecção e autoavaliação, onde optaram por permanecer solteiros por um tempo. Eles podem estar trabalhando em seu crescimento e cura pessoal. Esta carta indica que Libra está pronto para sair da sua zona de conforto e considerar novos relacionamentos, mas pode não se sentir totalmente convencido ou motivado para fazê-lo. Carta 2. O as de copas. O as de copas representa uma nova oportunidade no amor. Nesse contexto, indica que uma pessoa interessante já apareceu na vida de Libra ou está prestes a aparecer. Essa pessoa está repleta de emoções e sentimentos intensos, mas o relacionamento pode não ter progredido muito devido à indecisão ou cautela de Libra. Carta 3. A alta sacerdotisa. A grande sacerdotisa é uma carta que enfatiza a importância da intuição e da escuta interior. No contexto desta leitura, Libra é aconselhada a prestar atenção à sua intuição e sentir se esta pessoa especial que entrou na sua vida é a pessoa certa. A suma sacerdotisa sugere que verdades e sentimentos profundos podem estar ocultos ou não revelados, e Libra deve confiar em sua intuição para descobrir o que realmente está acontecendo. Carta 4. O enforcado. O enforcado representa um período de espera e reflexão. Para Libra, isso pode significar que tanto ele quanto a pessoa de interesse estão em estado de espera ou pausaram o relacionamento pela necessidade de reflexão e de uma perspectiva diferente. O relacionamento pode ter ficado um pouco tenso ou estagnado, e esta carta aconselha a reservar o tempo necessário antes de dar o próximo passo. Carta 5. O 5 de copas. O 5 de copas simboliza arrependimento e perda. Nessa leitura, sugere que tanto Libra quanto a pessoa de interesse podem sentir algum arrependimento por não ter avançado no relacionamento ou por ter deixado o tempo passar sem tomar decisões claras. Ambos podem sentir que estão perdendo uma oportunidade valiosa e desejar encontrar uma solução para superar esse sentimento de arrependimento. Conclusão. A leitura do tarot para Libra neste dia sugere que eles estão em um momento de transição em suas vidas amorosas. Eles têm refletido e dedicado tempo para curar e crescer, o que é um passo positivo. Uma pessoa com fortes emoções entrou em sua vida ou está prestes a fazê-lo, mas o relacionamento pode estar em estado de suspensão. Libra está enfrentando decisões importantes e deve confiar em sua intuição para descobrir a verdade por trás da situação. Ambas as partes podem estar arrependidas por não terem progredido na relação, mas a oportunidade de encontrar uma solução ainda está presente. Este é um momento de introspecção e decisões importantes para os Librianos no âmbito do amor. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Vá em frente, Libra! Você pode sentir que é hora de atirar com força quando a lua entra no audacioso sagitário. Normalmente, você gosta de manter as coisas leves e diplomáticas em relação aos assuntos de trabalho. Mas essa alunação ardente pode encorajá-lo a ser mais direto, honesto e aberto sobre como se sente. Uma chance de falar abertamente contra uma figura de autoridade no trabalho ou de falar abertamente sobre a hierarquia no trabalho pode surgir quando a lua forma a quadratura com Saturno retrógrado em peixes. Tenha todos os fatos para evitar sair da linha durante a quadratura. As recentes pressões financeiras podem ter cobrado seu preço ultimamente, por isso é essencial que você reserve um tempo hoje para relaxar e recarregar as baterias. Você pode estar lutando sob o peso das expectativas e é por isso que é essencial reservar um tempo para se regenerar. Quanto mais você passar tempo relaxando e descontraindo, mais fácil será para você lidar com as responsabilidades. Banhos de natureza e meditação são especialmente recomendados. Acredite em você mesmo porque coisas positivas estão por vir. Números da sorte Seus números da sorte para 17 de outubro são 11, 45, 22, 51, 33, 26 Amor diário Quando se trata de astrologia, os planetas iluminares são os objetos celestes mais famosos para observar as tendências aqui na Terra, Libra. No entanto, os asteroides também trazem informações impactantes para observarmos. Juno, em homenagem à esposa do antigo deus Júpiter, é o asteroide ligado à lealdade e devoção. O signo do zodíaco em que ela gira colore seu talento e energia. Agora, ao passar por virgem, ela incorporará os poderes da virgem e incentivará um profundo compromisso e respeito. Teremos fome de honestidade e integridade acima de tudo. Canalize essa energia, seja ela individual ou vinculada. Honrar a fidelidade será primordial. Você sente que suas parcerias românticas o aproximam de seus valores? O seu parceiro tem valores alinhados com os seus? Estas são questões necessárias para refletir hoje, pois a luz está em escorpião e na sua segunda casa. Acontece muito que as pessoas acabem em relacionamentos que não necessariamente as aproximam daquilo que lhes é caro em suas vidas. Naturalmente, acabam insatisfeitos, ressentidos e essas conexões não duram muito. Pergunte a si mesmo como pode garantir que os parceiros que você atrai tenham valores, mais ou menos, semelhantes aos seus. Claro, você sempre terá certas coisas em que discorda, o que mais importa é que essas coisas não sejam fundamentais e que você e seu amante sejam capazes de respeitar um ao outro, apesar de suas diferenças. No trabalho Aqueles que estão envolvidos no setor dos serviços podem esperar um aumento nos seus rendimentos. No entanto, se isso não acontecer, você poderá expressar sua opinião franca e com certeza será ouvido. A carga de trabalho pode aumentar no meio do dia e, esperançosamente, diminuirá no final do dia. Você pode se inscrever em uma pólice de seguro para um futuro mais seguro. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com o seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a Lua está em escorpião e na sua segunda casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você possa reduzir a fim de aproveitá-lo melhor. Aprenda a se organizar na forma como você gasta, acompanhando o quanto dinheiro você gasta em cada área da sua vida. Saúde Você está tentando se livrar de uma determinada situação, que só parece piorar cada vez que você tenta sair dela. Isso não significa que você deva se punir esquecendo-se da academia ou da alimentação diária. Espere menos de si mesmo, não se esforce para ser perfeito sempre e deixe as coisas nas mãos do Tudo Poderoso por enquanto. Durante esse trânsito, você poderá sentir um desejo mais forte de se conectar com seu lado espiritual. Considere praticar meditação ou yoga, fazer uma caminhada pela natureza ou fazer alguma forma de cura energética. Acender velas brancas também pode ajudar a melhorar sua conexão espiritual. Família e amigos Você precisa perceber que embora possa haver muito amor, todo relacionamento precisa de trabalho para ser sustentado. Simplesmente estar apaixonado não é suficiente. Você deve demonstrar seu amor de vez em quando. Você já ignora os gestos há algum tempo. Se você não remediar essa tendência imediatamente, seu parceiro começará a pensar que você perdeu o interesse e poderá começar a procurar outro lugar. Este será um dia muito produtivo. Sim, eu disse produtivo, não apaixonado. Sinto muito se você estava com vontade de jogar 50 tons, mas provavelmente ficará confinado à sala de reuniões e não a qualquer sala vermelha. A lua orientadora está se movendo através de sua segunda casa de rendimentos auferidos e bens materiais, atualmente no meio de sua visita mensal de dois dias e meio a este setor financeiro de seu mapa. Obviamente, este não é exatamente o trânsito mais sexy de toda a astrologia, e essas vibrações trabalhadoras só serão amplificadas por um ângulo de muito apoio da abundante Vênus em sua inspirada 12ª casa do subconsciente. Felizmente, isso significa que o trabalho deve ser fácil e você ficará satisfeito com tudo o que realizar, significa apenas que o prazer sexual terá que esperar alguns dias pela sua atenção, não se preocupe, tempos mais sexy estão esperando por você. Compatibilidade. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!